Música 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 É um fã do novo, é diferente do sertão Vai morrer com a história que o senhor vai R de janeiro, tudo é tudo, é tudo, é tudo, é tudo A gente tem o mundo, o seu jornal, o seu pai, e aí R de janeiro, o seu jornal, o seu jornal, o seu janeiro Vai ser um janeiro, o seu jornal, o seu janeiro R de janeiro R de janeiro, o seu janeiro O seu janeiro, o seu janeiro Vai ser um janeiro, o seu janeiro O seu janeiro, o seu janeiro No começo de vire, vim, 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 vim Música E aí 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 E aí